Oh, tadinho! Será que abandonou ele aqui? Já sei! Vou ligar pro veterinário! Alô, é do veterinário? Sim, sim! Ai, que eu encontrei um cãozinho abandonado! Precisa de cuidados! Posso levá-lo até aí? Claro, estou aguardando! Ah, está bem! Pronto, cãozinho! Vou te levar para ter todos os cuidados! Poxa, coitadinha! Mas ainda bem que eu tenho esse kit Pet Shop! Ele vai salvar esse bichinho! Doutor, doutor! Esse é o cãozinho que eu te falei ao telefone! Tadinho! O que você pode fazer para ajudá-lo? Fiquei nele aqui! Vou cuidar e vou dar tudo que ele precisa! Está bem! Ah, ele só com o ouvido inflamado! Eu já sei o que ele precisa! Ele precisa de um banho, um remédio nas orelhas e também de um pouquinho de comida! Então vamos começar? Fiquei nele aqui! Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora precisamos colocar o remédio nas orelhas E agora precisamos fazer o remédio nas orelhas aqui ó, é só um pouquinho prontinho, agora ele está bem cuidado e bem feliz uau, você salvou ele mas nós temos um problema onde ele vai ficar? eu não posso ter um cãozinho quer saber? eu vou ficar com ele e o seu nome será doguinho oi, não tô ai, cai